Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo usando e falando o que eu achei dos novos produtos da Ruby Rose. Então são as paletas de sombra, de rosto e as máscaras de cílios também, gente. Ao longo do vídeo eu vou falar o que eu achei, que eu fui usando todos os produtos e eu espero que vocês gostem, tá bom? São produtos novos da marca e eu adoro a Ruby Rose, gente, eu adoro a Ruby Rose. Eu acho que não tem nada que eu tenha usado até hoje que eu não tenha gostado. Tudo eu gosto e é uma marca baratinha, super acessível, super fácil de encontrar. Já deixa o teu like se você gosta de vídeos de produtos baratinhos, de produtos da 25 de março. Dá o teu joinha, se inscreve no canal e ativa as notificações pra você não perder nenhum vídeo nesse ano de 2019, tá bom? Vou dar um breve resumo aqui antes de realmente usar as paletas pra vocês saberem, tá? Eles me enviaram três paletas de sombra, a Desired Eyes, Nude Eyes, que é essa daqui, e a Tender Eyes, que tem um pouquinho de tom quente, tá? Para o rosto, a Perfect Shading, que é um combo de bronzer, contorno, iluminador e blush. E a Lovely, que tem contorno e iluminação, pó e cremoso. Eles mandaram quatro paletinhas, que tem dois tons de blush e um iluminador. Ó, tem a Berry Cheeks, que é num tom mais de pêssego, um iluminador mais douradão, um blush pêssego e um blush mais neutro. Tô amando esse blush, gente, é maravilhoso. Aí tem a Pink Cheeks, ó, que é um rosa queimado, um rosa clarinho e um tom de taupe, assim, de iluminador. Peach Cheeks, que é um alaranjado, um rosa, meio... é um rosa bem chiclete. E um tom champanhe meio douradinho, também de iluminador. E a última, que é a Rose Cheeks, que é em tons de mais rosado. Um pink bem chicletão, um rosinha que ele tem uns... é, mas é micro brilhinhos dourados, mas é muito micro, gente. E um taupezinho mais rosado. A qualidade dos blushs e iluminadores é a mesma das outras paletas, só os tons que são um pouquinho diferentes da paletona grande, por exemplo. Mas isso aqui, gente, é muito legal pra viagem, porque você leva... passou um blushzinho e iluminador, você tá pronta, né? E você tem também cores aqui, ó, que você pode usar de sombra facilmente, facilmente. Você só leva isso daqui, uma máscara e um batom, você tá pronta numa viagem, né? Também me enviaram quatro máscaras de cílios. A verde, que é super famosa, define e alonga. Power volume, que é azul. Curva e volume, que é a salmãozinha. Volume e alongamento, que é a coral pink. Eu já venho usando os produtos há um tempo, então não são primeiras impressões. Mas eu quero mostrar pra vocês usando como que os produtos se comportam, tá? Então eu vou mostrar ao longo do vídeo o que eu usei, o que eu fui achando. Eu espero que vocês gostem. Vamos lá! Eu vou começar aplicando um corretivo cremosinho no minha pálpebra. A Tender Eyes, vocês podem ver que ela tem cores neutras, aqui tem uns alaranjados e aqui uns tons frios, tá? Ela tem muitos tons de marrom. A Nude Eyes, ela é uma paleta com bastante cor, bastante sombra cintilante, com brilhinhos. Tem uns tons de roxinho aqui, tem dourado, marrom. Desired Eyes. Essa daqui também tem tons... todas tem tons muito neutros, tá? Mas essa daqui, ó, tem tons de coral, alaranjados, uns tons de pele, uns rosadinhos aqui em cima. A que eu mais gostei, eu confesso que foi essa daqui, porque tem esses tons de alaranjado coral, rosado aqui embaixo. Então eu gostei muito dessa e eu acho que é essa que eu vou usar, viu gente? Vou pegar aqui um pincelzinho de esfumar, da Macrylan. É o W134. Vou pegar aqui a sombra. Essa sombra é meio... é um alaranjado, mas queimado. E vou começar aqui do que final, ó. Quando a gente aplica sombra, ela é bem pigmentada, tá vendo? E eu vou aplicar ela, gente, na... na pálpebra toda, na verdade. Mas sentido já meio que esfumandinho, sabe? Aqui na borda. Aí aqui eu vou apertando. Ó, é bem, bem, bem pigmentada, como vocês podem ver. E cai pouquíssimo aqui embaixo. Vou pegar um pincel maior. Esse é o da Macrylan também, W139. E vou fazer aqui movimentos de bolinha e vai e vem nas bordas pra poder esfumar bem, tá? Eu tô com a mão leve, tô com a mão no final do pincel. Vocês podem perceber que ele esfuma... ela esfuma super bem, mas dá uma sumidinha, tá? Então o que que eu faço? Eu pego o pincel de novo. Eu percebi isso também quando eu usei a primeira vez. E vou aqui onde eu quero ter a mais cor. E vou apertar. E aí eu vou esfumar de leve aqui pra cima. Aí vai ficar bem esfumadinho. E com bastante cor. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar uma... uma cor mais clarinha pra passar aqui e aqui no topo da sobrancelha. Eu vou usar esse tom aqui, que é um tom mais champanhe. E vou passar aqui no topo da sobrancelha, ó. É boa, gente, mas eu acho que se usar um pincel molhado, fica melhor ainda, tá? Eu vou pegar a mesma sombra e passar um pouquinho aqui nesse cantinho. Tá vendo que ela não brilha muito? Vamos dar uma molhadinha no pincel? Água termal da Ruby Rose também. Uma umedecida. Ai, que gostoso, geladinho. Brilha mais, tá? Mas brilha bem mais. Se você molhar o pincel. Pra gente não ficar numa sombra só, vou pegar uma sombra mais escura, que no caso é essa do lado mesmo, ó. Eu usei essa, vou pegar essa daqui. Pra fazer um cantinho aqui, diagonal, mais escurinho. E também ver se pega, né? Então eu vou pegar o pincel lápis assim, ó. Esse aqui é xinguilingue, gente. É da Costal Scents. Quem é velho de internet, lembra da Costal Scents. E aí eu vou dando apertadinha. Pegar um pincelzinho de esfumar. Esse é da Pink Gloss ES07. Porque aí já vai esfumando e já vai escurecendo. Eu não quero nada muito dramático, tá? Por isso que eu peguei realmente uma cor um pouquinho só mais escura. Agora eu vendo bem, eu tô achando que não pegou muito, não. Ficou realmente só um pouquinho mais escuro. Mas ficou meio que uma coisa, uma cor só. Vamos pra máscara de cílios. Gente, define a longa que é a que eu vou usar. Ó o tamanico do aplicador. É minúsculo. Eu vou aplicando e piscando, tá? Uma camada. Gente do céu. Realmente ela é maravilhosa. Por ela ter esse pincelito pequenininho, ela pega todos os fiozinhos dos cílios. Ó, vou passar no outro olho agora. E o nome dela é... Não, o nome dela é define a longa. Deixa bem separadinho todos os fiozinhos dos seus cílios. E ela alonga muito. Impactada. Vamos fazer a pele agora, eu vou passar uma basezinha aqui pra gente fazer com as paletas de pele. Já volto. Bom, fiz então a pele. Eu só selei o corretivo, tá? Tem a paletinha de contorno. Desse lado é pó, desse lado é em pasta. Eu vou usar o em pó. Aqui, gente, na parte de contorno em pó, tem a parte dos clarinhos, que é pra fazer iluminação, passar na olheira, se quiser e tal. E os escuros, eu vou usar os escuros. Mas, ó, os clarinhos... Tem até um amareladinho, que é esse aqui, ó. Eu vou usar essa cor aqui de cima, porque é a mais clarinha. E eu já usei uma vez, ela é um pouquinho pigmentada, tá? Pra contornar, ó. Pra mim, isso aqui tá bom, gente. Porque eu não gosto de contorno muito marcado, sabe? Eu gosto de contorno mais esfumadinho, ó. Considerando que eu tô pegando a cor mais clara, ó, é bem pigmentadinho, tá vendo? Só um pouquinho aqui no alto da testa. Macio. Esfuma muito bem, tá? Muito bem mesmo. E não marca. Aí tem a paletinha Perfect Shade. Iluminadores, blush, bronzer e contorno, tá? Então eu vou usar esse aqui, ó. O mais rosadinho, tá? Pra combinar com a nossa sombra. Essa aqui, gente, é muito pigmentado. Pelo amor de Deus, vocês vão com a mão leve aí, ó. Eu tirei muito o excesso e assoprei. E ainda, ó, tá vendo? É muito pigmentado. Vocês vão com calma. Porque senão vocês vão ficar com a chinelada, tipo agora que eu fiquei. Chinelada não, hein? E pro iluminador, tem três cores também, ó. Um dourado. Um mais rose gold. E esse aqui que é mais taupe. Não, eu vou com o dourado. Eu não sei se eu consigo mostrar aí, gente. Porque eu tenho dificuldades de mostrar iluminado. Agora sim. Agora eu consegui mostrar, Brasil. Olha que coisa linda, gente. Iluminadores da Ruby Rose não tem pra ninguém. Isso a gente não pode falar. Ó. Ele tem um brilho molhado. Que esfuma muito bem, ó. O dourado deu certo na minha pele. Que é super branquinha, tá? Eu vou passar a sombra embaixo também, porque tá meio pelado, né? E vou passar aqui na parte de baixo um tom mais fechado. Vou pegar esse tom de caramelo aqui, ó. Meio alaranjado. Vou dar uma esfumadinha aqui embaixo, ó. Passei o batonzinho, tipo um balmezinho da Bella Hoje, que é da Irode. Esse aqui é o Bálsamo Hidratante Vito Glossy na cor... Ou Pink Lady, pra combinar com a sombra. Então falando sobre as sombras, o que eu gostei foi a variedade de tons. Marrons, apesar de ter muitos marrons. Se você comprar, tipo, uma, você fica felizona, porque você tem muitos tons de marrom. E algumas tem uns coloridos no meio. Gostei pela quantidade de sombras que tem. As sombras são macias. Esfarelam um pouquinho na paleta, mas não caem muito no olho. Gostei bastante disso. E elas pigmentam bem, desde que você coloque, tipo, um corretivinho, um primer por baixo. Mas eu não vejo como problema ter que usar um primer ou um corretivo na palma, porque isso a maioria das pessoas já usam, né? Então, tudo bem. O que eu achei, mais ou menos assim, é porque realmente vocês viram que sombra em cima de sombra, ela já dá uma sumida. Meio que as duas sombras vão sumindo entre elas e acaba que não fica cor nenhuma, tá? Então essa é a parte ruim que eu achei. Porém, gente, é o que eu falo. Pelo preço, eu acho que ela faz o serviço dela muito bem. E se você souber usar, você consegue fazer uma maquiagem bem bonita. E ela esfuma bem, e ela pigmenta bem, tá? A paleta de rosto foi a que eu mais gostei pela diversidade. Essa aqui eu gostei muito, mas a que eu mais gostei foi essa daqui, que é a Perfect Shade, porque ela já tem tudo em uma paleta só. Blush, contorno, iluminador e bronzer, tá? Tem uma variedade legal de cores. É muito pigmentado, então os blushes são bem pigmentados. Mas dá pra dosar, ó. Vocês viram que eu consegui dosar legal. Os iluminadores são bem brilhantes, não preciso nem falar. Contorno é bem democrático também, tem cor mais clarinha, média, mais forte. E o bronzer, bem legal pra poder bronzear a pele, ou então dá aquele tchan na pele que já está bronzeada do sol. Fica top. Muito macio, muito pigmentado. As máscaras de cílios, as que eu já usei na vida, gente, foram a verde. É a que eu mais tô gostando de usar, porque ela realmente, gente, olha o tamanho dos meus cílios. A curva e volume eu já usei na vida também, é bem boa. A Power Volume, que é a azulzinha, o pincel dela é bem grandão. Então tem que ter cuidado aí com olhos menores, você pode se borrar inteira. Mas ela é bem boa também. E a volume e alongamento foi a que eu gostei mais ou menos, assim, eu não achei incrível, tá? As que eu achei mais, assim, top são essas duas. A verde e a azul. Gostei demais, porque eu gosto de um cílios mais definido e com volume. E a verde dá definição, alongamento, e a azul dá um volume bem legal. Então, gente, eu só tenho que falar bem, porque na verdade eu gostei muito dos novos produtos, tá? Eu quero saber de vocês, se vocês já usaram, o que vocês acharam. Deixa pra mim aqui nos comentários, que eu vou adorar saber. E não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, aquelas coisas todas que vocês já sabem, que ajuda muito no crescimento do canal, tá bom, gente? Um beijo pra vocês, obrigada por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau!